E aí, beleza? Você gosta de correr? Você gosta de fazer corrida? Você gosta de correr? Então vamos correr! Maze Runner, a cura mortal. Maze Runner, the last cure. Rolaram vários problemas, mas depois de dois anos temos a continuação de Maze Runner. Eu já vou começar pra falar pra vocês que eu gosto muito da franquia Maze Runner. Eu gosto muito, mas muito mesmo. Só a concepção da corrida, assim, do primeiro filme. Você lembra do primeiro filme, do labirinto? A galera correndo no labirinto. Não, quem é o mais rápido? Ah, o Mio é o mais rápido. Ele conseguiu percorrer mais coisas do labirinto. Aí veio o Thomas. Não, eu consigo chegar mais. Eu consigo ver mais coisas ali. O primeiro filme foi muito legal. Eu também gostei muito do segundo filme. Ele explica mais da história. Por que eu gosto de Maze Runner? Que história é essa? Jovens lutando contra o sistema. A gente tem sempre o protagonista, um jovem, assim, que ele é o chefe, tá? O líder. E ele vai contra esse sistema, o opressor. A gente já viu isso várias vezes. A gente já viu isso em Jogos Vorazes, em Divergente, em Matrix. Matrix a gente vai tirar, porque Matrix é muito bom. Jogos Vorazes, Crepúsculo, Divergente, é muito meloso. E a maior questão, eles já entregam toda a história pra você. O Maze Runner começa com a questão da amnésia. E o segundo filme também tem essa questão da amnésia. E isso faz com que eles realmente se joguem, entendeu? Se eles se arrisquem, eles vão que vão, eles não querem nem saber. Toda essa questão do mistério, da doença, do fulgor, isso é bem escondido na história. A história, na verdade, não vai te respondendo isso. O primeiro filme não te responde nada. O segundo filme, ele te responde um pouco mais. E esse terceiro filme, ele tem mais resposta. Ele fecha a franquia muito bem. Diferente desses outros filmes que eu falei, ele consegue fazer um arco de história bem fechado, assim, bem interessante. Eu achei o filme um tanto quanto longo demais. Duas horas e vinte. Não precisava. Ele tem umas certas barrigas no meio da história. Até porque ele tenta colocar esses melodramas, essas explicações da vida de cada personagem. Porque aí, no caso desse terceiro filme, essa amnésia de alguns deles já passou. E eles começam a lembrar das coisas, de onde eles vieram e tudo mais. Fica uma certa barriga. Eu acho que não precisava dentro da história. Esse filme, na verdade, ele parte do final do segundo filme. A Tereza trai eles, vai lá embora junto com o Cruel. E o Mio é capturado. E o Thomas, eu gosto muito dessa cena do segundo filme. Que o Thomas fala, não, ó, eu vou lá resgatar o Mio. Aí o pessoal fala, não, você é maluco, a gente não pode ir lá e tudo mais. Não, 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 não tô pedindo pra ninguém comigo. Eu vou lá e vou resgatar meu amigo. E o filme parte daí. Eles, na verdade, decidem ir lá resgatar o Mio. Mas aí a questão toda, eu já entrego um pequeno spoilerzinho pra vocês. O Mio tá lá, capturado dessa cidade. E o Mio tá sofrendo essas experiências em relação ao medo. Pra gerar essa cura. Mas isso, na verdade, a gente tem essa explicação dentro do livro. Conta pra gente que, na verdade, essa doença tem toda uma ligação com o medo. E a relação dos imunes. Mas esse filme, cara, ele meio que passa abatido disso aí tudo. E se foca mais na ação. E numa tentativa de explicação dramática desses personagens. Quem lê os livros pode chegar nesse filme e falar, não, tá tudo errado, não sei o quê. Eu já vi muita crítica em relação aos livros, comparando com os filmes. Wes Ball, que é o diretor, ele foca mais na ação da história. A ação é o principal foco da história. Porém, ele errou um pouco em tentar colocar a dramaticidade demais nesse filme. São quatro livros. Três livros que se encaixariam dentro dos filmes. O quarto livro, que é a Ordem de Extermínio, ele volta a ser lendo o prequel explicando essa doença. Mas o material que seria utilizado nesse quarto livro, essa explicação, a gente não vê muito dessa história. Então a gente não tem realmente um fechamento interessante, uma grande explicação dessa história. Esse filme, na verdade, a produção vem bem mais megalomaníaca que nos outros filmes. A gente tem bem mais efeitos, bem mais cenas grandiosas, assim. Inclusive, cara, se você assistir esse filme em 3D, eu acho até que vale a pena. Porque ele tem uma colocação de 3D muito bem feita. A fotografia do filme é bem interessante. Eles vão lá pra essa cidade do Cruel pra tentar resgatar o Minho. E nessa cidade, a gente já tem uma palheta de cores azulada. E uma questão de uma cidade toda futurista. Uma construção bem parecida com o que a gente viu em Blade Runner. Principalmente nesse Blade Runner novo. Essa cidade futurista. Essa cidade clean. E essa palheta de cores azulada. Fora isso, é o deserto. É aquela parte toda destruída. Onde estão os cranks e tudo mais. Então ele usa uma palheta de cores alaranjada. Pra destacar isso. Você já fica com uma produção bem parecida com o Mad Max. Torna isso tudo muito parecido com toda a produção de Resident Evil. A gente via onde era a Umbrella. Aquela coisa futurista, clean. E a parte do deserto, toda ferrada. O Westball, ele tem uma pegada muito boa na direção, assim. E principalmente pra filme de ação. A adaptação do roteiro dessa história. Continua sendo do T.S. Nolem. Inclusive, o T.S. Nolem vai participar do roteiro da produção do Próximo Círculo de Fogo. E também do James Dashner. Que é o próprio autor dos livros. A gente tem umas facilitações de roteiro. Ou seja, umas conveniências. Não chega ao ponto de ceder os Ex Machina. Mas as coisas acabam sendo muito fáceis. Tipo, tem aquele problema. Ah não, meu Deus do céu. Nós estamos aqui. Não sei o que. Bum, vai lá alguém e salva. Ah não, não sei o que. Tá tudo ferrado. Bum, vai alguém e salva. Cria um certo problema dentro desse roteiro. Ele tem reviravoltas, plot twists que prolongam a história. Ou seja, quando você acha que o filme acabou, o filme não acabou. O filme tem cenas de ação muito boas. Eu quero destacar a cena do túnel com os zumbis. Zumbis não. Maze Runner não tem zumbi. Tem cranks. Ela realmente é muito bacana. Ela remete aos melhores filmes de George Romero. O elenco pra vocês. Dylan O'Brien, como Thomas. Mas se consagrando cada vez mais como um dos grandes atores de filme de ação. Tem um review dele aqui. O assassino primeiro alvo. American Assassin. Ele fez uma boa evolução desse personagem desde o primeiro filme. Nesse a gente vai ver uma carga dramática maior nele. Maiores camadas dentro desse personagem. Esse filme atrasou as produções por duas questões. Uma foi que o Dylan O'Brien se acidentou. Ele teve fraturas na face. Ele foi atropelado por um carro durante as produções do filme. Ou seja, o moleque deu o sangue realmente nessa produção. E outra foi a questão da Caio Spodelario. Que é a Tereza. Ela engravidou no meio da produção. Então por isso que esse filme atrasou por dois anos. Em relação ao Dylan O'Brien. E eu comparo muito ele ao Paul Walker, cara. Não só uma questão de face. Assim que você pode achar até que é um pouco parecido. Ou não é um pouco parecido. A questão do herói de ação. Entendeu? Ele me lembra muito esse herói que a gente via no Velozes e Furiosos. Porque tem aquela questão. O Toretto. Todo grandão. Todo fortão. Oba, 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 oba. Mas não. Antes tinha o Paul Walker. Madrinho. Não sei o que. Resolvia. Na verdade era ele que resolvia tudo. E nas cenas de ação desse filme. E nos outros filmes de Maze Runner. A atuação do Dylan O'Brien me lembra muito o Paul Walker. Isso eu acho muito legal. Eu acho até que o Vin Diesel deveria trazer o Dylan O'Brien para os próximos Velozes e Furiosos. Alguém para substituir o próprio Paul Walker. A Kay Scodelario como a Tereza, esse personagem dúbio que no final do segundo filme ela trai os amigos para se aliar ao Cruel. E o que leva até a captura do Minho. A gente vê o Minho de novo na história. É que é o Ki-Hon Lee. De todos os filmes assim, o personagem que eu mais me amarro é o Minho. Desde o primeiro filme ele é o que corre mais. Mas na verdade o aproveitamento dele dentro desse roteiro, o aproveitamento narrativo dele é muito pouco. Eu vou colocar um spoilerzinho para vocês que morre gente nessa história. E isso é uma parada legal nesse roteiro. Porque o roteiro não tem medo de matar personagem importante. Mas eu não vou falar para vocês quem é que morre. A gente tem uma importância legal nessa história do Newt, que é interpretado pelo Thomas Brody, que a gente já conhece ele de Game of Thrones. E pela Brenda, que é interpretado pela Rosa Salazar. Esses dois personagens eles crescem de importância nessa história. Eu acho muito legal a Brenda. Ela se torna a nova mocinha da história. Só que a Brenda ela está contaminada. Então tem essa questão da doença, que volta nela, precisa tomar o soro. O personagem do Newt também traz uma carga dramática muito interessante. Na verdade todo o elenco está bem interessante. Apesar com poucas participações. Eu gosto muito do elenco de Maze Runner. A gente tem o Raiden Gillen, que faz o Jason. Eu acho que na verdade ele se constrói como o grande vilão dessa história. Mais do que a Eva Page, interpretada pela Patricia Clarkson. Eu acho que esse personagem da Eva Page, ela tenta se construir como uma vilã. Mas ela tenta muito se justificar pelas razões da cura, do cruel e tudo mais. Tem o Giancarlo Esposito, que faz o Jorge. Eu gosto muito desse personagem desde o segundo filme. Ele traz uma questão do humor, de uma certa malandragem. Tem a Harriet, que é interpretada pela Nathalie Emanuel. A Gramsci, do Velócio Fusório. A Missandei, do Game of Thrones. Todos esses personagens de Quad Juventus, eles têm pouco aproveitamento e poucas camadas. Então é isso aí, galera. Eu gostei bastante de Maze Runner, a cura mortal. Eu gosto de toda a franquia, como eu falei pra vocês. Eu acho que no geral, todas as cenas de ação, toda a conclusão dessa história, todas as atuações dos personagens principais, a fotografia utilizada. Ficou um filme muito bacana, vale muito o seu ingresso. Então é isso aí, galera. Vão pro cinema e assistam Maze Runner, a cura mortal. Porque esse vale a pena. Muito obrigado por assistir o vídeo. Querendo conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Gostando do vídeo, compartilha com seus amigos. É isso aí, Maze Runner, a cura mortal. Já vou sair daqui agora, vou pra rua, botar meu tênis, vou fazer uma corridinha. Porque o negócio é correr, correr, correr. Um beijo, tchau, tchau.